O Cusco é classe A O Cusco é o que o pai do Cusco tinha O sistema do meu Cusco é o que o pai do Cusco tinha Esse Cusquinho que eu tenho, todo levado da breca Namorou uma cadelinha, bonitinha mas sapeca Esse um e da cadelinha matou 14 guaipeca Esse um e da cadelinha matou 14 guaipeca Pra competir com o meu Cusco, pode vir da onde venha Embora tenha troféu, eu não me importo o que tenha Do meu Cusquinho já tenho umas 30 cadela preenha Do meu Cusquinho já tenho umas 30 cadela preenha O filho do meu Cusquinho já nasce de olho aberto São louco de inteligente, tem coragem e bem esperto O nome do Cusco é dog e o dono dele é o virso O nome do Cusco é dog e o dono dele é o virso O Cusco que ainda não sabe, o meu Cusquinho aprende A sua inteligência é a maior fonte de renda Quem quiser filho do dog, já estou aceitando encomenda Quem quiser filho do dog, já estou aceitando encomenda Este meu Cusquinho dog, ele por mim tem estima Pra fazer essa gratidão, pro dog eu fiz estas rimas Se apaixonou pro meu Cusco a cadela do Mano Lima Se apaixonou pro meu Cusco a cadela do Mano Lima Este meu Cusquinho dog, não é Cusquinho pivete Em várias competições, este meu Cusco compete Quem quiser conhecer o dog, é só acessar a internet Quem quiser conhecer o dog, é só acessar a internet Dog.com.br